Leva a nós, 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 nós Leva a nós, amor Que zanfonia de escarada Entrou pro próximo e te meteu silicone Eu tô sabendo, tá linda demais, não quer saber de homem Tô percebendo, ficou famosinha lá no Instagram Sem meus seguidores, tá cheia de fã Cê tá doido, ela virou o jogo Cê tá doido, tá solteira de novo Cê tá doido, hoje ninguém vai segurar Porque ela é dessas e hoje vai chamar Cê tá doido, ela virou o jogo Cê tá doido, tá solteira de novo Cê tá doido, hoje ninguém vai segurar Porque ela é dessas e hoje vai Entrou pro praspeito e meteu silicone Tô sabendo, tá ligado demais, não quer saber de homem Tô percebendo que ficou famosinha lá no Instagram Cem mil seguidores, tá cheia de fã Cê tá doido, ela virou um jogo Cê tá doido, tá solteira de novo Cê tá doido, hoje ninguém vai segurar Porque ela é dessa e hoje vai chamar Cê tá doido, ela virou um jogo Cê tá doido, tá solteira de novo Cê tá doido, hoje ninguém vai segurar Porque ela é dessa e hoje vai chamar Leva nós, amor! Sucesso! Leva nós! Ih, sanfondinha descarada Entrou pro praspeito e meteu silicone Tô sabendo, tá ligado demais, não quer saber de homem Tô percebendo que ficou famosinha lá no Instagram Cem mil seguidores, tá cheia de fã Cê tá doido, ela virou um jogo Cê tá doido, tá solteira de novo Cê tá doido, hoje ninguém vai segurar Porque ela é dessa e hoje vai chamar Cê tá doido, ela virou um jogo Cê tá doido, tá solteira de novo Cê tá doido, hoje ninguém vai segurar Porque ela é dessa e hoje vai chamar Leva nós!